O que nós temos pra hoje é algo surpreendente, temos Jessie J, cantora absurda, reagindo ao Dimash cantando. Eu vi aqui coisa de 15 segundos e eu já tô louco pra gravar. E aí, seja bem-vindo e bem-vindo a mais uma análise vocal e é isso mesmo, na nossa análise de hoje a gente vai fazer um vídeo que vocês pediram faz tempo pra falar a verdade. Que é o Dimash cantando numa performance aqui, não sei se isso é num programa de TV ou alguma coisa assim. E a Jessie J tá nos bastidores conferindo a performance ali do ladinho do palco. E, opa, quase que eu dou spoiler. E o que é mais legal é que tem o áudio dela falando, então é muito da hora, a gente pode ouvir os comentários dela sobre o Dimash enquanto ele tá cantando. A gente vai ver a câmera dos dois ao mesmo tempo. Antes da gente partir pra análise e conferir a técnica do Dimash e conferir os comentários da Jessie J, não te esquece de apoiar esse vídeo, deixando teu like, se inscrevendo no canal, beleza? Sinto minha poeta aqui todos os dias fazendo esse conteúdo bacana pra ti. Então, vamos lá, bora. Que lindo esse, cara. Foi até aqui que eu vi. É lindo demais isso, né? Ele usa uma melodia, uma escala que, se eu não me engano, essa aqui é a escala melódica, cara. Eu tenho quase certeza. Se não é melódica, é harmônica, tá? Lindo demais, né? Dá um charme na música. Olha que bacana, né? Cara, é lindo demais porque ele fica... E ele tá tudo num fôlego só aqui agora, né? Bacana demais também. Mas é muito bacana essa agilidade na prega vocal de ficar trocando de registro e coisa e tal. É uma... Cara, é surreal. É surreal. O Dimash é surreal essa técnica dele. Vamos deixar tocando aqui direto porque eu acho que ele tá fazendo isso tudo num fôlego só. Beleza? Olha o tempo, mano. Olha o tempo. O tempo sustentando uma nota aguda dessa. É um sinal de condicionamento absurdo. Se tu não tem condicionamento, tu não sustenta isso de jeito nenhum. E eu digo não sustenta, sinto que não sustenta nem três segundos. É demais. Bizarro, né? Olha. Bizarro, cara. A facilidade de ir para os agudos. E é bacana porque o Dimash, ele se utiliza de algumas formas de cantar de várias culturas. O Dimash não é aquele cantor, como é que eu vou dizer, previsível. Ele não é um cantor previsível que tu já imagina que vai vir. Ele sempre surpreende porque ele utiliza alguma... Sempre tem alguma pitadinha na técnica dele que lembra alguma região específica, que lembra alguma música mais exótica. E tu fica tipo, cara, da onde é que ele tirou isso, sabe? Sinal de estudo. Sinal de estudo. Não tem como tu fazer essas coisas assim do nada, sabe? É uma coisa que ele estuda. Que demais, né? É bem curtinho. Cara, é muito curtinho isso aqui. Não tem outro trecho maior, não? No final ele canta bem, soprouzinho. Será que não tem outro trecho maior? Isso aqui foi muito curto. Agora se liga nessa novidade que eu quero te falar. Se tu tá procurando exercícios que encaixem com a tua voz, que combinem com a tua voz, que sejam mais individualizados pro que tu precisa, chegou a tua hora de brilhar. O TAV, que é o meu treinamento e aprimoramento vocal, ele recebeu uma atualização e agora tem um módulo de avaliação vocal lá dentro. O que significa? Significa que no módulo 2, tu vai entrar e vai fazer uma avaliação vocal comigo. Como assim? Eu gravei uma série de aulas que explicam os diferentes padrões que nós temos na hora de cantar. E isso te ajuda em quê? Porque quando tu sair do módulo 2, tu vai ter certeza de qual tipo de voz tu tem, quais questões tu tem pra resolver, e quais são os melhores exercícios pra tua voz. E além disso, eu deixei um mapa mental pra que tu confira ponto por ponto, responda a cada uma das perguntas e tenha mais certeza ainda de qual é o teu padrão vocal e quais exercícios funcionam melhor pra ti. E após isso, tu vai ter uma série de exercícios pra resolver todos os pontos do teu sistema vocal. E o melhor, tu já vai saber exatamente quais deles funcionam melhor pra ti. Tu vai ter muitas possibilidades de aprimorar tua voz com uma rotina de treinos, que é o que eu te entrego dentro do TAV. Então se tu tá buscando exercícios que combinem pra tua voz de uma forma mais individualizada possível, não te esquece de conferir o TAV, o link tá aqui na descrição. Ah, muito bem, a gente viu só o trechinho final da música, tá? A gente viu só o trechinho final, vamos ver como é que ele começou. Ele deve ter começado isso bem diferente, né? Ele sempre faz isso, começa mais suave. Vamos ver. Ah, eu não tinha visto que era no The Singer, pô. Bem baixinho, bem suave e bom. Aqui a gente ouve já um pouco mais de espaço. Ele firma um pouquinho mais e traz essa ideia mais palatal. Olha que equilíbrio. Bom demais. Olha como ele relaxa nos graves. O que eu acho mais bacana, que eu espero que tu perceba isso, é que eu falo um monte de coisinha, um monte de detalhe, porque é uma análise, eu não fico fingindo que eu faço uma análise, eu faço uma análise. E são vários detalhezinhos que eu falo. E tu pode pensar, ah, isso é bobagem, isso não precisa. Não, o Cássio tá viajando, não precisa. Só que o que é mais bacana, que quando a gente pega um cantor com técnica elevada, um cantor nível Dimash, tá? Que é os cantores que mais manjam aí, tá? Quando a gente pega ele e ouve ele cantando, ele faz um monte de coisa que eu te digo aqui toda hora pra prestar atenção. Um monte de coisas, tá? Então, assim, isso é muito bacana pra tu abrir o olho, cara. Quando eu falar alguma coisa aqui, saiba que faz... Tem um porquê daquilo. Não é só pra ser chato ou pra dizer que, ah, é porque... Não, é porque tem algum sentido ali atrás. E a gente percebe isso quando a gente ouve os melhores cantores, as melhores cantoras cantando. A gente vê que tá tudo ali, sabe? Nos detalhes. Bom demais. Bom demais. Agora ele traz a ideia mais belting. Pressão de bola. Assim, ainda não tá muito belting porque ele não tá com estética belting, mas ele firma mais, né? Tem um vozeirão agora. Antes tava muito soproso, muito leve. Olha, por que que isso aqui não é um belting, por exemplo? Porque ficou muito fechado o som. Ficou fechado? Se fosse belting, seria my door. Abre. Ah, abre pra frente. Aqui o... Abre pra frente é muito bom, né? São formas de linguagem que te ajudam a entender melhor o que eu quero falar com o meu som, sabe? Porque às vezes tu não tem muita experiência ouvindo a acústica, né? Mas o som fica fechado. Tá fechado esse som. Belting é aberto, é metal, é brilhoso. Então por isso que não é um belting. Se ele abrisse um pouquinho mais, virava um belting. Ó, hello. Ainda não. Aqui tá começando a vir, porque a gente ouve nasalidade. A gente começa a ouvir um zunidinho, um metal. Ah, agora já caiu, beleza. Bom demais, né? Então, cara, o Dimash é bizarro, surreal. E ainda depois ele faz aquela brincadeira aqui, que é linda. Vamos ouvir com uma qualidade um pouco melhor essa brincadeirinha que ele faz? Ele deve criar um clima absurdo, né? É a parte mais vista do vídeo, inclusive. Olha que lindo. Nossa, muito bom. É muito bom isso, cara. Olha quando ele vibra essa nota, que coisa linda. Ele vibra essa nota, é a coisa mais linda que tem. Aqui. Ah, é muito bom. Olha, e agora ele vai mais agudo. Vamos ver onde é que ele vai agora, por último. Foi no Lá. Eu errei por pouco. Foi no Sol. Mas ele foi no Lá. Lá 5, tá? E aí, segura no quê? No Mi? Não, segura no Ré daí. E aí, aqui ele segura no Ré no finalzinho. Ré. Beleza. E olha o tempo que ele fica, né? Aqui foi a parte que a gente viu da Jessie J. O Dimash manda bem demais e tu pode mandar bem também deixando teu like, se inscrevendo no canal se tu não for inscrito. Pra que tu apoie esse vídeo aqui, pra que eu esteja aqui todos os dias contigo trazendo análises bacanas desse nível aqui pra ti. Não te esquece também de mandar já tua sugestão aí nos comentários, quem tu quer me ver analisando. Manda aí que eu tô sempre de olho. E se tu quer começar a cantar ou tu já canta e quer aprimorar a tua voz, não te esquece que os meus treinamentos estão aqui embaixo, beleza? E dou uma ressalva especial para o Tave, porque o Tave tá sendo atualizado, tá entrando um monte de bônus absurdo lá dentro e o valor se manteve o mesmo. Então, por apenas R$28,00, R$28,00 uns quebradinhos, tu vai ter acesso a um ano de treinamento pesado pra tua voz, pra que tu resolva todos os teus problemas. Mas confere, vale muito a pena. E é isso, te vejo na nossa próxima análise. Tchau.